O que é isso? O que é isso? Portanto, eu penso que todo o processo em que eu participei está bastante claro. Todo esse processo já teria sido aparentemente evidente. Há uma certa história. Há uma segunda fase das intervenções que o governo conseguiu supostamente, como eu digo supostamente, porque na altura não estava no país. Estava a ser a permissão de serviço. Quando regressei, regressei já com a situação de 30 de novembro e 1 de dezembro. Eu cheguei a eleição no dia 2 de dezembro. No dia 4, o Parlamento foi resolvido pelo presidente da República. Então, praticamente, não tive a oportunidade de tomar conhecimento como é que se desenvolveu na segunda fase para dar as intervenções para as empresas que eventualmente beneficiam. também não tive acesso a nenhum documento e parece que não há nenhum contrato assinado nesse sítio. Não, não há nenhum problema. É, então. Na creola. Sim, na creola. Sim, na creola. Bom, acabei de ser ouvido, o gabinete é muito apontado a função do Ministério Público, sobre a questão das invenções que conseguiram as empresas. De facto, o Turaguirre está para a área que é para essa aventura, porque foi aparentemente firmado e informado todo o processo, e o povo escassinado na altura, para a concessão daquela situação. Daqui a parte que eu tenho dúvidas. Dúvidas que eu tenho, e na segunda fase de subvenções, que o governo vinha concedido, o que se não acabou de subir, subvenções que deram na primeira fase, é para a Rocha que está em stock no país. Mas que stock, ainda chegava um tempo e ainda acabou. Portanto, tinha que ter o conhecimento de a Rocha para continuar vestindo o mercado. então, em que segunda fase do governo vinha concedido, é aquilo que é na sociedade, as audições que estão a fazer, e que, infelizmente, a minha catena muito a dizer, porque nunca estava no país na altura, estava deixando serviço fora. Eu tinha a antiga riba de acontecimentos, de 30 de novembro de dezembro, ainda chegava dia 2 de dezembro, e, portanto, um dia depois daquilo de acontecimentos, e logo a seguir, no dia 4 de dezembro, o parlamento cai, o governo automaticamente também cai. Então, já teve a oportunidade de ter acesso a minhas informações, como é que é o processo que é feito no país. Mas que não é caminho de informar? É direto da conta do Brasil. Mas você está tranquilo? Completamente tranquilo. No início. Aquilo faz parte do processo, no quadro do programa de emergência, vai ter arranque. No quadro daquela emergência, o Ministério do Comércio tem duas prioridades. A primeira prioridade é a baixa de preços de produtos, a primeira necessidade, para evitar a ameaça de fome que não pairava, devido a má campanha de Castanha e Caju, em 2022, e também em 2023, na Curva-Mã. Então, não tinha ameaça de fome na PIX. Essa era uma prioridade na PIX. A segunda prioridade era tentar salvar a campanha de Castanha e Caju, na de Curva-Mã de 2023, que não havia atendido em campanha no curso, e para não preparar a campanha de 2024, e que, infelizmente, apesar de não preparar a proposta de prematura, portanto, é elevada ao processo do Ministro da Palmeza e, portanto, essa situação, leva à queda dele. E, também, em Campo Guilhão, porque, em casa, não havia ainda redes sociais, na Papeara ou Cata Civil, Então, 400 milhões, para falar de uma unidade ou uma empresa, depois que 400 milhões, é na explicação da manga, mas, portanto, que caminham aí nas redes sociais e na papel de 400 milhões. Os amigos que têm também informação que estão aqui, é um processo que a gente está informando.